Na hora de comprar a carne, o consumidor pensa, repensa e tenta escolher o que tem um valor que cabe no bolso. Mas tá difícil, viu? Puxado, né? Não aumenta nada o salário e a carne quase dobra de preço. Nesse açougue, o quilo da costela bovina tá saindo por R$ 22,95, mas já foi R$ 17,00. O assém tá R$ 32,95, mas já foi vendido por R$ 26,00. Uma pesquisa feita pelo Procon Goiânia em 11 açougues mostrou que houve variação de preços em 21 tipos de cortes de carne bovina, suína e de frango. Em algumas situações, a diferença de preços de um lugar para o outro chega a 100%. A picanha, por exemplo, ela tá 103% de diferença de um local para o outro. Lógico que é uma carne aí que com esse aumento não tá em todas as mesas, tá sendo uma raridade consumi-la. Mas o assém, que é uma carne muito popular, elas têm uma variação de 83%. Isso mostra a importância da pesquisa por parte do consumidor goianiense. A justificativa para o aumento pode estar no preço dos insumos utilizados na criação do gado. Uma bola de arame que se comprava por R$ 90,00, hoje tá R$ 200,00, o adubo subiu, a ração subiu, tudo subiu muito para o produtor rural. Teve coisa que triplicou, que quadruplicou. Isso interfere no valor final na formação do preço. Essa chefe de cozinha acredita que pesquisar ainda é a melhor opção. Mas quem não tem tempo tem que fazer o que tem e render mais. Sempre fazer a carne ao molho, que ela rende mais. Nunca fritar, porque fritar ela reduz muito. Sempre fazer cozida no molho de tomate ou no molho de açafrão. Eu já fiz muito estrogonofe com casca de banana. Eu faço, dou uma fervida na casca, pico ela igual o filezinho picado. E faço estrogonofe, eu faço um picadinho com pimentão, que agora é o pimentão da época mais barata. No site do Procon Goiânia tem uma lista com preços e nomes de açougue de diferentes regiões da capital. Na dúvida, basta entrar lá e procurar pelos melhores preços. Entra no site www.goiania.gov.br Analisa a nossa pesquisa, lá tem nomes de estabelecimentos, tem valores que você pode ter uma noção. Então a gente fala para o consumidor. Primeiro, faça lista. Saiba aquilo que você precisa comprar para não comprar a mais. Pesquise bastante. Exorbitante, quando pesquisar, chegou no local, vai comprar a carne, olha o cheiro, olha a cor. Às vezes tem ali uma carne que está perdida, por isso que está com preço mais barato, né? Viu alguma diferença muito grande de preço, um valor subiu exorbitante. Faz a denúncia no Procon 3524-2942, nosso pessoal da fiscalização vai até o local, vai verificar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.